Olá, pessoal, tudo bem? Eu sou a Leile aqui do canal Laços Leile Ferraz, sejam todos bem-vindos em nosso canal. Espero que vocês se sintam muito bem aqui, aproveitem bastante o passo a passo de hoje, que é desse lacinho aqui muito fofinho, são cinco centímetros de muita fofura, tá? Gosto muito desse lacinho, um lacinho tranquilo de fazer e quis vir trazer o passo a passo dele no dia de hoje. Quero estar convidando vocês a conhecerem um pouco mais do nosso trabalho através do nosso Instagram, o link está na descrição desse vídeo e vocês todos serão muito bem-vindos lá no nosso Instagram. Também quero convidar você que ainda não é inscrito aqui no nosso canal, ou você que está chegando hoje, conhecendo aí o canal pela primeira vez, a estar se inscrevendo, ativando o sininho das notificações, e dessa forma, né, você vai poder ficar por dentro de tudo que acontece aqui no nosso canal. Antes da gente começar o passo a passo desse lacinho, eu quero desejar a todos vocês um feliz dia da laceira, feliz dia do laceiro, né, dia 29 de janeiro. Desejo, né, que nessa caminhada, que é uma caminhada difícil, né, a gente sabe que não é fácil, né, mas eu desejo aí a todos vocês que tenham muita força, muita coragem, determinação, planejamento, dedicação diária, vontade aí, ó, de vencer, e desejo pra todas vocês muitas conquistas, muitas coisas boas dentro desse mundo aí dos laços, tá bom? Então, desejo aí pra todos vocês, parabéns, né, pelo dia do laceiro, dia da laceira, tá bom, pessoal? Então, vamos pro passo a passo? Então, o lacinho de hoje, né, é um lacinho assim, ó, muito delicado, ele mede cinco centímetros, é bem pequenininho, eu trabalho com esse lacinho nos kits RN, tá? Na maioria das vezes, eu trabalho com ele, como está aqui, né, na faixinha baby. Algumas mamães até pedem pra mim fazer no biquinho de pato. O biquinho de pato que eu uso pra esse lacinho aqui, é esse biquinho de pato aqui, ó, tá? Ele mede três centímetros e meio, e como assim é um lacinho mais RN, né, pra recém-nascido, eu utilizo a borrachinha antideslizante, tá? Então, se você quiser fazer esse laço no biquinho de pato, você pode utilizar um biquinho de pato aqui, ó, de três centímetros e meio, e colocar a borrachinha antideslizante, tá bom? Pra ficar bem presinho, porque geralmente, as bebezinhas RN, assim, elas não têm muito cabelinho, né? Então, é legal, assim, você colocar essa borrachinha, né, antideslizante. Elas vêm assim, ó, vêm um pedaço, geralmente você compra 30 por 40, ou vem algumas, alguns fornecedores até vendem, assim, ó, a tirinha, né, com dez centímetros. E aí, você vai recortando aqui e coloca no biquinho de pato. Eu colo a, essa borrachinha aqui no biquinho de pato com a cola quente, tá? Não tem problema, só você colocar, não colocar muito, colocar pouquinho, que vai dar certo, tá? Esse lacinho, pessoal, é um lacinho, assim, ó, super econômico, tá? Pra fazer um lacinho, você vai precisar de 24 centímetros da fita número cinco. Então, dessa forma, você percebe que com um metro, você consegue fazer quatro faixinhas. Então, por isso que até eu coloquei o título aí, o lacinho econômico e muito lucrativo. Porque se você trabalhar, assim, ó, com kits, você tem condições de cobrar um valor um pouquinho maior, né, e aí o seu lucro vai ser bem, bem assim, bem, vai ser muito bom, né, o seu lucro, você vai ter um bom lucro, né? Então, bem interessante esse lacinho. É um laço super econômico, tá? Pra fazer esse laço, a gente vai precisar de 24 centímetros da fitinha número cinco. Então, você percebe que com um metro de fita, você consegue fazer quatro faixinhas dele, né? Quatro faixinhas ou quatro lacinhos no biquinho de pato, né? Então, ele é assim, ó, super econômico e muito rentável, principalmente quando você trabalha, assim, com kits, né? Que você consegue cobrar um pouquinho mais, né? E o seu lucro, ele vai ser maior. Então, assim, eu achei super legal essa proposta, né? Quis vir compartilhar com vocês, vocês vão perceber aí que o passo a passo dele é muito tranquilo, então, possibilita tanto aquela menina que já tem aquela laceira, aquele laceiro, né? Que já tem, assim, bastante experiência com laços, quanto aquela menina, aquele menino que está iniciando agora no mundo dos laços, né? Pra fazer esse lacinho aqui. Então, assim, super legal, quis trazer, e eu vou passar os materiais pra vocês aqui. Vocês vão ver que é bem pouquinho material, super lucrativo esse kit aqui, tá bom, pessoal? Então, vou colocar aqui para o lado, tá? A gente vai precisar, como é um lacinho assim, ó, bem pequenininho, cinco centímetros, tá? A medida da meia de seda que eu corto aqui, ó, é onze centímetros, tá? Aqui tá até um pouquinho mais, eu vou tirar, porque tem que ser onze centímetros pra ficar padronizado, né? Todas da mesma largura, as faixinhas, pra não ficar no kit uma faixinha mais larga, uma faixinha mais fina. Então, todas tem que ter aí onze centímetros, ó, certinho aqui, onze centímetros. Então, como é que eu faço? Eu coloco aqui, ó. O lacinho de hoje é um lacinho, assim, ó, muito delicado, muito fofinho, ele mede cinco centímetros. Eu trabalho nesse lacinho, assim, ó, nos kits RN, e geralmente, assim, ó, na maioria das vezes, eu trabalho assim, ó, no kit de faixinhas, tá? Como eu vou estar fazendo no vídeo de hoje. Tem até algumas mamães que, às vezes, pedem pra fazer ele no biquinho de pato. Quando elas pedem pra que eu faça no biquinho de pato, eu utilizo o biquinho de pato de três vírgula cinco centímetros, tá? Esse bem pequenininho. E aí, eu coloco essa borrachinha antideslizante aqui, ó, tá? Eu colo a borrachinha no biquinho de pato com a cola quente, tá? Só um pouquinho de cola quente aqui, tá? Pra segurar bem no cabelinho, né, da recém-nascida, né? Geralmente, pra aquela recém-nascida que tem, assim, um pouquinho mais de cabelinho, né? Porque, geralmente, as menininhas que não têm muito cabelo, as mamães costumam pedir mais, né, a faixinha mesmo, tá? É um lacinho, assim, pessoal, super econômico, tá? Pra fazer esse laço, a gente vai precisar de vinte e quatro centímetros da fita número cinco. Então, você percebe que com um metro da fita número cinco, você consegue fazer quatro lacinhos desse aqui. Quatro faixinhas dessa aqui. Então, assim, ele é um laço muito econômico e super rentável. Porque se você trabalhar assim, ó, como eu estou fazendo aqui com kits, você pode cobrar aí um valor um pouquinho maior, e aí, o seu lucro também, ele passa a ser maior, né? Então, por esse motivo, é bastante rentável esse kit, esse lacinho aqui, tá? Você vai ver aqui durante passo a passo, que é um passo a passo super tranquilo, tá? A forma de fazer, então, dá pras meninas aí, meninos que são iniciantes, fazer com certeza, tá? Não vão ter problemas pra fazer esse lacinho. Vai ser bem tranquilo, tá? E por esse motivo, também, quis vir compartilhar com vocês esse modelinho de laço, esse passo a passo no vídeo de hoje. Então, vou passar pra vocês aqui os materiais que a gente vai precisar. A fita que eu vou utilizar, ó, é a fita número cinco, de vinte e dois milímetros, e são dois pedacinhos com doze centímetros, tá? Vou estar utilizando aqui a meia de seda, ó, a medida que eu vou estar utilizando aqui, ó, dez centímetros, tá? Bem fininha a meia de seda, porque o lacinho é muito pequeno, tá? Então, a meia de seda, assim, não dá pra ser uma muito larga a meia de seda, tá? Vou estar precisando da fita número dois pra fazer o acabamento. Mas, se você preferir fazer com a fitinha número um, de sete milímetros, também fica bem legal aqui nesse lacinho, tá? Eu vou utilizar o acabamento. Eu vou utilizar a número dois, porque é a fitinha que a maioria das meninas aí tem, né? São as fitas predominantes, né? A dois, a nove e a cinco, tá bom? A gente vai precisar fazer uma colagem aqui dessas fitas, então, eu vou estar utilizando a cola pega mil, mas você pode utilizar a cola de silicone fria também, tá bom? Vou precisar de alfinetes e biquinho de pato pra auxiliar na montagem do lacinho, tá bom? Então, já vamos começar aqui, ó, fazendo essa colagem, porque a gente precisa esperar ela colar um pouquinho pra poder fazer a montagem, tá? Então, eu vou vir aqui, ó, ó, aqui a minha fitinha já está selada, as duas pontinhas, ó, e eu marquei, ó, o meio com o isqueiro, tá? Então, já selei aqui, vou selar novamente aqui pra quem está iniciando, né? Então, você sela o isqueiro aqui, as duas pontinhas com a parte azul da chama pra não escurecer a sua fita, tá? E faz a marcação aqui no meio pra mim saber direitinho aonde eu preciso fazer o alinhavo, tá bom? Então, vamos lá. Vou pegar a colinha, pega a mil aqui, ó, vou passar só um pouquinho aqui, ó, você consegue enxergar só um pouquinho, tá? E vou fazer a colagem aqui, ó, em torno ali, ó, você observa, ó, meio, menos de meio centímetro, não precisa ser meio centímetro exatamente, porque ele já é uma medida de fita pequena, né? Então, se eu colocar, se eu colocar muito grande aqui, utilizar muita fita aqui pra fazer essa colagem, o laço vai ficar menor ainda, tá? Então, eu utilizo ali só um pedacinho, deve dar aqui, ó, uns três milímetros, mais ou menos, a colagem. E eu vou fazer isso dos dois lados. Eu vou colocar aqui, ó, um biquinho de pato pra secar mais rápido, e aqui também, ó. Tá? Vou passar, pegar a mil aqui. Vou pegar aqui a fitinha, ó, e vou colar a mesma distância que eu deixei ali, ó, eu vou colar aqui, tá? Segura um pouquinho, e vamos colocar aqui, ó, um biquinho de pato e vamos reservar. Essa colagem, logo depois que você fizer a colagem, pessoal, você já espera, assim, um minutinho e já alinhava, tá? Pra não deixar muito tempo, porque senão fica duro ali, aonde a gente vai ter que passar o alinhavo. Tá? Eu vou pegar minha meinha de seda, ó, tá? Vou colocar aqui, ó, tá? Vou abrir a meia assim, vou colocar o meu dedo aqui no meio, ó, e vou vir, ó, puxando, tá? Ó, você vai fazendo assim. Você observa aqui, ó, que as pontinhas da meia já vão enrolando, tá? Então, você só vai puxando aqui, e você vai fazer isso com todas as meinhas de seda pra deixar ela nesse formato slim, tá bom? Então, aqui já está minha meinha de seda, ó. Eu vou deixar aqui do ladinho, e vamos partir para o lacinho, porque essa cola pegamil, ela seca rápido. Então, a gente não precisa deixar muito tempo ela colando, não. Então, vamos lá. Aqui ficou um pouquinho de cola, deixa eu tirar. A gente tem que tirar todo o resíduo de cola, tá? Então, o que que eu vou fazer, ó? Eu vou juntar essa marcação, ó, bem em cima da colagem, tá? Então, eu vou vir aqui, ó, juntei a colagem. Vou colocar aqui um alfinete, ó. Bem aqui assim, ó. Então, pegou a, bem aqui em cima da marcação e a colagem, tá? Agora aqui, esse aqui, ó, eu vou fazer a mesma coisa. Marcação sobre colagem, tá? Eu vou vir aqui, ó, vou posicionar, tá? Um lacinho, um elo sobre o outro elo, ó, dessa forma, tá? A distância que eu deixo aqui, pessoal, é um centímetro, tá? Aqui tá até muito, ó. Um centímetro dessa pontinha até essa pontinha aqui, ó, do elo de cima. Vou colocar dois biquinhos de pato aqui pra segurar, pra não sair do lugar, pra... O alinhavo fica bem certinho, vou retirar esse alfinete. E vou estar dando aqui, ó, seis pontinhos, tá? Então, aqui, o alinhavo, a gente tem que prestar atenção, tá? Então, o primeiro pontinho, ó, eu vou dar aqui por cima, tá? Bem aqui, ó. Tá? Dessa forma. O segundo pontinho, eu também vou dar nessa fitinha aqui, ó, tá? Então, eu vou dar o segundo ponto aqui, ó. O terceiro ponto, eu já vou pegar a fitinha de cima. Tá? Ó, o quarto ponto, ó, eu já vou pegar nessa pontinha da fita aqui, ó. Quarto ponto. Aqui fica bem durinho pra entrar a agulha, tá? Por causa da cola. Então, aqui, quarto ponto, o quinto... E o sexto, ali na pontinha, ó. Então, ficou assim o meu alinhavo. Vou retirar aqui os biquinhos de pato, cortar um pouquinho mais essa linha. E agora, a gente vai tá, ó, franzindo, tá? Ó, vamos franzir aqui. Eu não aperto muito aqui, tá? O franzido dele. Ele não fica legal se você apertar muito aqui, tá? Então, é só assim, só pra juntar as fitinhas, fazer os morrinhos aqui. Mas você não precisa apertar muito, não, tá? Então, ficou assim. Vou dar o acabamento aqui atrás, ó. Uma volta. Aqui, já vou fazer o arremate aqui e já vamos finalizar. Pronto. Recorta aqui, ó. E o meu lacinho, ó, ficou assim. É muito, muito, muito fofo esse laço. Perfeito assim pra RN, muito bonitinho. Agora, eu vou estar colando ele aqui na faixinha baby, tá? Vou passar cola quente aqui, ó. Não precisa colocar muita cola, tá? Que é pra bebezinho RN. Então, a gente tem que ter aí um trabalho mais delicado, né? Pra RN. Deixa secar um pouquinho, tá? Pronto. Tirar esse excesso, né? Que fica. Pronto. Esse lacinho, ó, eu uso ele dessa forma, tá? Mas se você quiser usar ele dessa forma também, aí você fica à vontade. Eu gosto desse efeito aqui, dessa pontinha meia arredondada aqui em cima, tá? Eu vou dar o acabamento com a fitinha número dois. Ó. Passa cola quente. Vou dar duas voltinhas, tá? Segura aqui um pouquinho. Dá duas voltas aqui, ó. Ele fica muito, muito fofo esse laço. Passa cola quente aqui, ó. Dessa forma. Tá? Assim. Ó. Agora, eu vou estar colocando aqui a etiqueta. Se você não tiver a etiqueta, não tem problema. Você pode colocar um pedacinho de feltro, tá? A medida que eu der essa etiqueta aqui é um centímetro por três centímetros de largura, tá? Você passa um pouquinho de cola de silicone fria. E aí, você vem aqui, ó. Tá? É pra cá. E cola aqui atrás, ó. Tá? Tá? Assim. Tá bom, pessoal? Então, aqui ficou a minha faixinha, muito fofinha, tá? E fica um kit bem legal. Você pode aí brincar bastante com as cores, né? Fica bem bonitinho esse kit. Tá bom, pessoal? Na descrição do vídeo, pessoal, eu deixei toda a listagem de materiais pra fazer esse kit aqui, pra fazer esses lacinhos. As cores, essas cinco cores da fita lisa aqui, marca e numeração. Fornecedores dessas fitas, fornecedor da cartela personalizada, também vou deixar. E, como sempre, uma sugestão de valor para esse kit aqui com cinco faixinhas, tá bom, pessoal? Se você gostou do vídeo, deixa o seu like, deixa o seu joinha, deixa o seu comentário. Pode compartilhar o vídeo, tá bom? Mais uma vez, parabéns aí pra todos os laceiros, todas as laceiras, tá bom, pessoal? Um abraço em todos e até a próxima. Tchau!